Meu povo, vem aqui colher uma cabeça de repolho Aqui, ó Olha que cabeça de repolho linda, meu povo Quem aí gosta de repolho É muito bom, né? Um salagrinho de repolho Um repolho refogado Uma delícia Vou colher nessa aqui pra minha amiga levar pra ela Tá fácil Coloca aí na sacola Pega o pézinho de alface Tá vendo? Pega o pé de alface Pega esse daqui, qualquer um O que cê der tá dado, meu bem Pega aqui, né? Deixa aqui pra tirar de casa Esse que tá morrendo aqui, ó Pega esse pé aqui, esse daqui é pequenininho É o que eu mais como, ó o saco Olha aqui, ó Aí, corta lá Dá aquele lá que eu bato aqui Uma facezinha também Pra ela fazer uma saladinha Pra ela fazer uma saladinha Que é muito bom Pega outro pézinho daquele lá Tudo novinho Tudo novinho Aqui não tem verdeno não, meu povo Aqui é tudo natural Aqui é tudo natural Olha que flor, olha que fácil linda, ó Que coisa linda, maravilhosa Pronto Toma aqui, agora é folha Vai colher nos couve Toma aqui, é folha Olha nosso alça aqui, meu povo Tem de tudo É Deus, abençoe Olha aqui o couve Não, pra você já colher o couve Olha a cebolinha Come folha Que coisa linda